E nessas coisas, todas a oftalmologia, a escolha do Renato, Renato Ambrosio, a oftalmologia tem muito disso. Ela passa os conhecimentos de pai para filho. Eu conheci e trabalhei com o pai do Renato, Morizou, que está aqui também, um dos primeiros a fazer a cirurgia refrativa no Brasil. E o Renato honra essa hereditariedade. Renato é certamente um dos melhores oftalmologistas do país, com sua projeção internacional muito conhecida. Então, nós vamos desfrutar, certamente, de uma palestra sensacional, uma palestra excelente. Parabéns, Renato. Parabéns ao CREMERGE pela iniciativa da homenagem ao Dia da Oftalmologia. Obrigado. Não ficou muita coisa para eu falar. Tanto do Renato e da gente convidando ele hoje para poder falar. Eu acho que nós, como oftalmologistas, a gente, cada um vai puxar um pouco a sardinha para a sua especialidade. Mas, 80% do nosso relacionamento com o meio externo é através da visão ou mais. Então, a gente sabe o quanto que pode impactar a gente, não só prevenir doenças, mas também tratá-las. E a ideia também é a gente lançar muito em breve uma campanha de não coce os olhos. A gente passou nesse período de pandemia, eu tenho uma filha de 5 anos e a gente sabe que, hoje em dia, o ensino também está sendo online. Então, os pequenos estão muito a tempo de tela e acaba que você coce os olhos. E está desenvolvendo uma doença chamada ceratocone. Renato também é especialista nisso, é um entusiasta no estudo e no diagnóstico. E aí a gente entendeu que a presença dele seria interessante. Ele também foi o idealizador da campanha Junho e Violeta, no qual se divulga a importância dessa doença que é muito pouco falada e que a gente deveria falar mais para a população o quão importante é não coçar os olhos. Parece simples, e o Renato gosta muito dessa frase, simples, mas não é simplório. Ele vai falar um pouquinho mais. Seja bem-vindo aí, Renato. Obrigado pelo convite e também da importância que a oftalmologia está tendo nessa gestão. A gente consegue notar e ver. E parabéns pelos membros da Câmara Técnica também pelo trabalho aí. A palestra a seguir tem como título Avanços em Ceratocone, Quebra de Paradigmas e Paradoxos. Chamo para presidir a palestra o conselheiro doutor Joel Silveira Filho. Por favor, doutor. Convido o palestrante, doutor Renato Ambrósio Júnior, por gentileza. Doutor Joel, a palavra é sua, depois do palestrante. Essa apresentação aqui é até uma covardia. Quando a gente pega o currículo do doutor Renato Ambrósio, acho que é quase humilhante para todos. São dezenas e dezenas de trabalhos científicos, vários projetos de pesquisa em atividade, em realização no momento. Doutor Renato Ambrósio sempre foi, acho que para todos da minha geração, uma referência. Desde a minha época, fazer a residência do doutor Renato já era um ícone, que certamente incentiva muitos da nossa geração. E eu vou fazer uma leitura aqui breve, um resumo. presidente da International Society of Refractive Surgery, professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, afiliado da pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo e diretor de cirurgia refrativa do Iora, Visari Rio e CBCO de Goiás. Correto, doutor Renato? Muito obrigado. Agradeço demais, mais uma vez, pelo aceite do nosso convite. E a palavra é sua. Certamente teremos uma excelente palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, conselheiro Joel, conselheiro Bernardo, conselheiro Gustavo, senhor presidente do Conselho Regional de Medicina. Fico muito feliz de estar aqui. É uma honra, é um prazer estar aqui com tantos amigos. Você falou ícones, tem vários ícones aqui. Tem o doutor Oswaldo Moura Brasil, o doutor Paulo César Fontes, o próprio Morizó, que eu conheço desde criança, como amigo do meu pai, Guilherme Herzog, Molina, que é um grande exemplo aqui da Corne. Eu fico muito feliz de estar aqui. É um prazer, é uma honra. Eu agradeço muito pela oportunidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre ceratocone. Ceratocone é uma doença que tem um cunho de ser uma nova subespecialidade. Não sei se você puder passar os slides. A gente fala... O que eu faço para passar? Tem muitos interesses comerciais, várias empresas com as quais eu trabalho. Foi muito difícil fazer essa aula em 25 minutos, a 30 minutos. A gente tem praticamente um curso de ceratocone que está sendo finalizado com praticamente 40 horas de aulas sobre isso. E isso é realmente uma pós-doação que a gente tem. Mas o mais importante é a gente falar sobre o conceito da campanha Junvioleta, de educar o paciente. A falta de informação e a desinformação fazem o paciente de qualquer especialidade, com qualquer doença, sofrer mais do que a própria doença. Então, isso é muito importante da gente entender. E o ceratocone não é uma doença nova. A gente tem realmente até antes desse tratado do John Nottingham, a gente tem muitas informações sobre ceratocone. Mas esse é o tratado que talvez seja o primeiro sobre ceratocone. É um tratado que eu tenho a oportunidade de receber da Universidade da Califórnia. Eles me mandaram um dos últimos exemplares. Eu consegui fazer o PDF desse exemplar. Isso está disponível. E há pouco tempo, liderado pelo meu amigo José Gomes, da Universidade Federal de São Paulo, a gente fez um consenso global. A gente iniciou um consenso global com as sociedades de corne internacionais para falar sobre ceratocone e doenças hectásicas da corne. E quando você fala em doenças hectásicas da corne, a gente pensa nas doenças primárias, o ceratocone, a degeneração marginal pelúcida e o ceratoglobo, que são diferenciados pelo padrão de afinamento. Mas a gente deve pensar que o ceratocone é muito mais do que isso. E quando você olha para a informação sobre ceratocone na literatura, a gente viu realmente uma explosão de informação no final da década de 80, no início da década de 90. E isso tem muito a ver com a emergência da cirurgia refrativa que, meu amigo professor Morizou, ele tem muita relação com o início da cirurgia refrativa no grupo que começou na Casa de Saúde São José, junto com o meu pai, o Armando Guedes, Marcelo Martins Ferreira e o Carlos Lúcio Andrade. E esse início da cirurgia refrativa trouxe uma necessidade de melhorar o diagnóstico e, eventualmente, oportunidade com os conceitos da cirurgia refrativa, fazer o tratamento clínico e cirúrgico. E, certamente, isso melhorou muito. Realmente, a cirurgia refrativa com a tecnologia de laser, laser do fento segundo para colocar o implante do anel, para fazer o transplante de córnea, até para fazer o pocket no cross-linking, a tecnologia do implante do anel, as lentes intraoculares fáscicas e o cross-linking são realmente muito importantes. Mas, quando você fala em cirurgia refrativa e ceratocone, a gente coloca nessa situação que pode ser um verdadeiro aliado ou mesmo inimigo. Por quê? Porque a cirurgia refrativa enfraquece a córnea e, no que enfraquece a córnea, pode determinar uma evolução para a ectasia. Então, a cirurgia refrativa que começou na década de 80, e aqui tem uma foto clássica, que tem o Morizot aqui no meio dessa foto aqui, o meu pai junto com o Carlos Andrade, esse foi o primeiro curso, talvez, o primeiro curso que eu tenha esse registro na Casa de Saúde São José e esse foi o primeiro livro de cirurgia refrativa que a gente teve aqui na oftalmologia brasileira. A gente fala sobre paquimetria, ótica e ceratometria para fazer o estudo da córnea. E, certamente, a gente vê o quanto que precisa ser estudado. Porque, quando você vê um paciente com ceratocone, essa avaliação biomicroscópica, que você vê muitos sinais de ceratocone na lâmpada de fenda, isso acontece em uma fase mais moderada para tardia e a gente precisa do que a gente chama de diagnóstico precoce. E o conceito é de você fazer um screening avançado para a doença ectásica, antes da correção visual a laser, e é sempre ir além sem descartar. A gente tem que ir além da própria topografia e além da paquimetria para tomografia, tomografia segmentar, estudo biomecânico, estudo do wavefront, muita tecnologia para poder, eventualmente, entender esse conceito de prevenção, porque realmente é um canando, é um mistério sobre o que é ectasia, como você previne ectasia pós-cirurgia refrativa e, muitas vezes, até o próprio diagnóstico de ectasia, porque a sensibilidade é importante e a especificidade também é muito importante. Então, durante o fellow, a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Steve Wilson, que é um grande professor da Universidade de Washington, que ele estava, na época, em Washington, e ele trabalhou com o Klaisse, que foi inventor da topografia no final da década de 80, isso nos anos 90, e, certamente, isso trouxe muita informação. E por que a topografia com P de Paula é importante? Porque você consegue detectar paciente com doença e tem uma lâmpada de fenda normal, um exame biomicroscópico normal, uma visão corrigida normal. E esses pacientes, eles têm alterações detectáveis na topografia, isso coloca, de uma forma inquestionável, a necessidade de você fazer esse estudo topográfico. Entretanto, quando você fala em ectasia pós-lasique, em 98, o professor Seiler, ele é um colega alemão que está erradicado na Suíça, ele publicou dois artigos. Esses dois artigos falam de ectasia em um paciente com alta miopia, na qual a cirurgia teve um impacto muito grande na estrutura da córnea, e também ectasia para essa forma frustra de ceratocone. Geralmente, forma frustra de ceratocone é um conceito complexo da gente falar, a gente vai estar um pouco mais falando sobre o que é frustro no conceito atual. E eles detectaram isso pela topografia irregular. Quando você fala, então, nesses dois artigos, eu acho que isso serve para qualquer doença em medicina. A descompensação biomecânica da córnea tem a ver com dois fatores. A resistência da córnea, se é biomecânica, se é inato, e realmente o impacto do ambiente. Qualquer doença em medicina, você pode colocar um paralelo em relação a isso, a parte da genética e o impacto do ambiente que vai determinar ou não a questão da evolução para a doença. E quando você fala no impacto do ambiente, você tem dois grandes vilões aqui que você tem que entender. Um é falar para o paciente não coçar os olhos, porque qualquer córnea pode ter ectasia. E o procedimento cirúrgico, o LASIC, o PRK, o SMILE, ou as incisões da ceratotomia radial enfraquecem a córnea e podem determinar a ectasia. Então, nesse conceito que qualquer pessoa pode desenvolver ectasia, a gente tem uma complexidade muito grande de inteligência artificial, para entender sobre ectasia, mas é muito fácil falar que a prevenção do problema começa na educação do paciente para não coçar os olhos. E quando você fala em coçar os olhos, coçar os olhos agrava o ceratocone e pode causar ectasia. São duas coisas diferentes, mas muitas vezes é praticamente impossível de você distinguir na clínica em alguns casos. Mas é importante a gente entender que falar para o paciente não coçar os olhos é importante. Um estudo muito interessante, publicado pelo Steve Chalhorn, ele colocou um estudo de 300 mil olhos de LASIC operados no final da década passada. E ele viu que tem casos com topografia e tomografia normal e casos de ectasia, que não tem, que tiveram ectasia e casos com ceratocone na topografia e na tomografia que fizeram a cirurgia tão estáveis. Então, o que é a forma frustra de ceratocone? Essa pergunta, o que é a forma frustra de ceratocone, merece ser entendida no conceito de forma frustra. O conceito de forma frustra de ceratocone foi descrito por Amsler, décadas antes de ter topografia computadorizada, de ter computador até disponível, mas o conceito de forma frustra não é exclusivo da medicina. Freud descreveu formas frustras de psicose, se você buscar, você tem formas frustras de abdômen agudo, formas frustras de várias doenças, e a forma frustra é uma questão incompleta que pode evoluir ou não para a forma plena da doença. E é muito importante a gente entender o que é a forma frustra de ceratocone no conceito da evolução da tecnologia. Eu conheço o Yaron Rabinovich há muitos anos e a gente fala sobre o que é a forma frustra e para ele, que foi uma das pessoas que descreveu os padrões topográficos de ceratocone, ele fala que a forma frustra é aquele paciente que tem a topografia alterada, mas tem uma lâmpada de fenda normal e a visão boa. E esse caso é um caso inusitado, porque ele tem o olho direito, que seria a forma frustra do Rabinovich, mas o olho esquerdo tem tudo normal, inclusive na topografia. E muita gente vai usar a palavra unilateral, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a unilateralidade. Fato que esse paciente tenha o gen do olho esquerdo igual ao gen da córnea do lado direito, isso não tem que se discutir, mas o Steve Klyce colocou que o ceratocone frustro pode ser o olho com a topografia normal desses casos ditos como unilaterais, que ainda não evoluíram para uma forma nem subclínica que pode ser detectada na topografia. Mas a gente chama esses casos de casos altamente assimétricos, e esses pacientes servem de estudo para a gente desenvolver e testar as ferramentas de propedeutica mais avançadas para a gente poder melhorar o diagnóstico de ceratocone. E quando você fala em ectasia frustra, ceratocone frustra, a gente fala de susceptibilidade. E esse é um conceito que a gente já começou a falar há bastante tempo, esse é um paper que ganhou o prêmio na Academia Americana de 2008, e aí é muito importante a gente falar sobre isso. E nessa época a gente estava falando sobre esses casos, que tinham ectasia sem explicação depois de uma cirurgia refrativa. Você tem um paciente aqui com um amarelinho aqui no centro, e esse amarelinho muita gente falaria, isso aqui é um patognomônico de forma frustra de ceratocone. Esse tipo de discussão incitou a gente a falar sobre a variabilidade da classificação, e você tinha uma variabilidade de praticamente variando de 0 a 3, 0 a 4 na classificação topográfica, mas quando você vai para um estudo tomográfico, a gente tem um display que a gente ajudou a desenvolver com inteligência artificial e objetivamente identificar a susceptibilidade. E quando você fala, tá bom, então isso vai pegar todos os casos, a gente vai para um estudo mais abrangente. Esse estudo mais abrangente, ele inclui já 105 casos de ectasia, que a gente tinha a avaliação tomográfica pré-operatória, e você tem aqui uma sensibilidade que chega a 59%. Se você olhar o estudo IS, que é o índice do Rabinovitz, a sensibilidade é de menos de 25%. A tomografia pode melhorar, e o trabalho fantástico do Bernardo Lopes, que fez o doutorado na Unifesp, eu tive o privilégio de orientar ele, ele fez com inteligência artificial um algoritmo que chegou a detectar 74%, mas você olha aqui esses casos no gráfico da direita aqui embaixo, você vê casos que não são detectados. Isso mostra que você tem que ir além da topografia e, eventualmente, além da própria tomografia. E a caracterização da córnea vai para as propriedades biomecânicas. Você também pode fazer o OCT de córnea para ver o mapa epitelial, mas, quando você fala em propriedade biológica, eu divido nos estudos do Steve Wilson, de cicatrização, e na questão da biomecânica da córnea, que realmente a gente tem os trabalhos fantásticos. A gente colabora já há bastante tempo com a Cintia Roberts e o BJ Dupes, e nosso amigo, colega brasileiro, o Canrobel Oliveira, que há muitos anos ele fala do bioelastômetro, que seria um exame do passado, que nunca existiu, e hoje existe. A gente ajudou a desenvolver, a gente começou a trabalhar com um sistema de sopro diferente, mas agora a gente consegue detectar a caracterização da córnea, e você tem uma córnea aqui em cima com ceratocone, embaixo uma córnea com uma estrutura normal, e você consegue, com índices objetivos, avaliar a velocidade da deformação, quanto que a córnea identa, e de forma objetiva fazer o índice de ceratocone da ligada biomecânica. Esse trabalho, ele seguiu o trabalho que a gente começou a trabalhar com o Oculus Response Analyzer e a tese de doutorado do Bruno Fontes, que também ganhou o prêmio do Troutman alguns anos antes. Esse trabalho seguiu e foi também condecorado com essa mesma premiação na congresso da ISRS. Nessa situação, a gente pode ver uma córnea mais macia ou mais rígida, e isso é muito importante para a gente caracterizar, junto com a tomografia, uma avaliação que integra com inteligência artificial a tomografia com a biomecânica. Isso ajuda a gente, com uma forma objetiva, você detectar. Então, aqui no laranja, vocês vão ver os olhos com topografia normal, você vê a capacidade de detectar 90,4% desses pacientes com esse índice, e você pode, eventualmente, ver que isso é uma susceptibilidade para a biomecânica. A gente tem a caracterização de casos com topografia normal nos dois olhos, esse é um caso muito interessante de uma gêmea idêntica, e a primeira gêmea tinha um ceratocone no olho direito e tudo normal no lado esquerdo, mas tudo normal que eu digo no exame da lâmpada de fenda, na visão, mas a topografia normal. E a outra gêmea idêntica tinha os dois olhos normais. E quando você olha o TBI, que é esse índice integrado, você tem ele alterado nos quatro olhos. Então, são quatro olhos com a mesma genética, mas com um ambiente diferente. A primeira gêmea falava que eu coçava mais o olho direito que o olho esquerdo, a segunda gêmea falava que nunca coçava os olhos. E o interessante é que eu pude levar esse material genético para os Estados Unidos, para uma empresa que se chama Avelino, que faz um teste genético hoje para detectar a ceratocone. A primeira vez que eu levei os testes, eles falaram, elas são gêmeas. Deu um trabalho danado para conseguir. A primeira vez que eu mandei o material genético, isso não conseguiu chegar lá, foi literalmente incinerado, e eu levei na mala, literalmente, para poder, no Congresso, entregar para eles em mãos. E eles, depois de um tempo, me falaram, elas são gêmeas. Eu falei, olha, deu um trabalho danado para você me dizer que elas são gêmeas. Eu já sabia, mas depois de alguns anos, eles conseguiram desenvolver alguns tipos de genes que podem identificar o que a gente chama de susceptibilidade para a genética. E isso pode ser um caminho para o que a gente chama de medicina personalizada. E eu acho que o ceratocone está no topo da lista das aplicabilidades para esse tipo de situação. E um conceito importante é que o ceratocone não é unilateral, uma doença bilateral. Mas o que traz também que a gente conseguiu o consenso é que não existe ceratocone unilateral, mas, por outro lado, existe o consenso que o ceratocone pode acontecer por um processo mecânico num olho só. E, eventualmente, qualquer olho pode ter ectasia. E, se você pensa nisso, a gente vê casos como esse. Esse é um paciente que eu vi com ceratocone clínico no olho direito, mas depois a gente entendeu que ele era unilateral. Esse paciente fez um excelente resultado com o implante do anel. Você vê aqui uma estimativa de 0,2 depois da cirurgia. Esse paciente ficou muito bem. E ele se mudou para Londres, onde ele pôde fazer vários exames, inclusive um exame que a gente não tem disponível no Brasil ainda, que é o ultrassom de alta frequência para o mapa epitelial e todos os algoritmos normais, inclusive um algoritmo de um colega francês, que é o Damien Gatinell, que fez um tomógrafo, que é o Orbiscan, também tudo normal. E a gente olhando retrospectivamente o estudo tomográfico biomecânico bem normal, não só na primeira visita de 2014, mas também no follow-up que ele veio depois para fazer uma revisão. Esse é um caso muito interessante. É um caso até do meu amigo Gustavo Bonfadini. É um paciente que veio com um ceratocone assimétrico, o olho esquerdo, tudo normal, e você vê que confirma a doença no TBI. Você tem ele acima de 0,5. E quando você fala, o que o país pode usar o tipo de informação? Para dar uma ideia de prognóstico, você vê um stiffness parâmetro, que é o primeiro à esquerda daquele gráfico dos histogramas, ele está bem fraco. Então, além dele ter 13 anos de idade, esse paciente tem um grande risco de progressão e essa progressão pode ser eventualmente detectada alguns meses depois e esse paciente eventualmente tem uma necessidade eventual de considerar a cirurgia. É claro que a gente tem que orientar o paciente e fazer isso da melhor forma possível. E quando você vê a progressão, você pode objetivamente fazer essa avaliação nessa situação. Então, quando você fala na avaliação do paciente de cirurgia refrativa, é diferente de um paciente de ceratocone. E esses paradoxos e paradigmas, o primeiro deles é que se você não precisa operar, você não deve operar. Mas se você precisa operar, talvez essa cirurgia tenha que ser feita o quanto antes. Porque se a doença está evoluindo, você está perdendo oportunidade. Então, é importante você entender a susceptibilidade, você entender o que é o diagnóstico, o estadiamento da doença, o manejo clínico, o follow-up. E isso é fundamental para o tratamento. Uma vez que você tem o diagnóstico, você vai ter o primeiro pilar do tratamento, que é a educação do paciente. Essa educação do paciente vai levar ao tratamento que você vai começar a falar em duas grandes coisas, a reabilitação visual e a estabilidade da doença. A primeira coisa que a gente tem que falar é que o paciente não pode coçar os olhos. Eu acho que, eu falo isso algumas vezes por dia, para o paciente, se você não entendeu nada do que eu falei, entendeu que não pode coçar os olhos, já valeu a pena o meu dia, e o seu. E isso é muito importante, porque poucas coisas têm 100% de concordância entre especialistas, e essa foi uma delas. E esse vídeo no YouTube se chama The Eye Rub. Está no YouTube, esse rapaz, ele coça os olhos. Uma das pessoas, naqueles comentários, pergunta, você tem ceratocone? Mas ele está lá, e isso é importante, porque quando a gente viu isso pela primeira vez, a gente falou, a gente tem que explicar isso para o paciente. E a campanha JuVioleta, que já é uma campanha internacional, a gente está já falando há alguns anos, tem um livrinho que a gente tem a historinha da Violeta, que é uma história lúdica, que tenta, inspirado por centenas de pacientes, a gente tenta passar para o paciente o que é o ceratocone. E entender sobre a doença ajuda bastante. Quando você fala no tratamento, existe o conceito do crosslink. O crosslink pode ser feito de forma natural. Na verdade, todos nós sofremos crosslink diariamente, é o envelhecimento. E a vitamina B2, ela pode, de uma forma, vamos dizer assim, natural, estimulada pelo oxigênio e pelo sol, que aqui no Brasil não faltam, a gente pode fazer o crosslink natural. Mas é importante entender que isso é mais arte do que ciência. A medicina é certamente uma incerteza. O paciente pergunta, você garante que isso vai acontecer? Que esse tratamento vai dar certo? Eu vou te garantir três coisas. Se eu te garantir, eu estou mentindo para você. Eu vou te garantir que você vai ficar nesse planeta por um tempo limitado. Todos nós vamos. E eu vou te garantir que eu estou tentando fazer isso da melhor forma possível. E isso é o que a gente pode garantir. E dessa forma, a gente tem que ter zelo. Como eu aprendi quando eu era residente com o doutor Sérgio Fernandes, que é uma palavra muito importante para a gente considerar sempre que você trata o paciente. Mas essa é uma evidência. É uma evidência que esse colega, que hoje está na Flórida, ele fala sobre crozinking com a riboflavina oral, com a vitamina, com a suplementação oral. Ele mostra vários casos, mostra alguns dados clínicos com topografia e isso pode ajudar bastante. Quando você fala em reabilitação da visão, começa com óculos. Óculos é a melhor forma de reabilitar a visão e a lente de contato dá a melhor visão, mas não para a progressão. Isso é um conceito muito importante, porque alguns colegas, felizmente hoje, já não insistem mais tanto, que falam que a lente de contato para a progressão do ceratocone. Isso é um equívoco e a gente fez o projeto do consenso global e no consenso global foi uma das coisas que a gente colocou de forma bem categórica. Mas os exames podem ajudar. A topografia pode ajudar a ver com astigmatismo, a tomografia, e o exame do Wavefront, podem fazer uma refração otimizada para você melhorar a refração manifesta. Porque todos vocês que já foram no oftalmologista, que não são oftalmologistas, sabem como é difícil, o que é melhor, um ou dois, aquela dificuldade. Eu mesmo, quando vou fazer o meu exame, a gente fica um pouco confuso, principalmente com o eixo do astigmatismo e essa forma objetiva pode ajudar. Então, a lente de contato, ela não só não para a progressão, mas o consenso colocou de uma forma bem categórica. Se você tiver uma boa visão com óculos, você tem que tomar cuidado. Deve ser, eventualmente, cuidadosa a adaptação da lente de contato, mas, eventualmente, não é proibido. Tem que entender. A grande quebra de paradigma foi a situação que, quando eu terminei minha residência e fiz meu felo de córnea com o doutor Tadeu Sivintal, só tinha o transplante de córnea penetrante. Hoje a gente fala do transplante lamelar. E eu tive o privilégio de poder nomear o doutor Tadeu para ser o premiado como presidente da ISRS. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas isso aconteceu no ano passado. E você fala hoje da evolução. E qual é a evolução? Hoje você não fala só em fazer o transplante no ceratocone avançado, você fala em cirurgia para parar a progressão e, eventualmente, para tentar uma reabilitação. Mas quando você vai fazer a cirurgia? Não é uma cirurgia refrativa. E esse editorial que eu coloquei na Revista Brasileira de Oftomologia, a gente publicou isso há alguns anos, eu achei ele muito importante para aquela época, e hoje talvez seja até mais importante, é você se diferenciar a cirurgia terapêutica da cirurgia refrativa eletiva. A cirurgia refrativa eletiva tem o objetivo de melhorar a visão sem correção. A cirurgia terapêutica tem o objetivo de reabilitar a visão. É muito mais simples do que isso. A cirurgia refrativa você quer enxergar sem óculos. Na terapêutica você quer enxergar de óculos. E o objetivo é completamente diferente, mas, por mais que sejam parecidos, você lidar com essa confusão é que nem você querer aquariciar um leão enquanto você aquaricia um gatinho. Você realmente pode perder bastante, ter bastante prejuízo com essa confusão. E o contrário também não é bom. Você também não pode ficar evitando o gatinho achando que ele é um leão. Mas metáforas, eventualmente, pouco pertinentes à parte, a gente tem que saber diferenciar, porque o objetivo da cirurgia é o paciente ficar satisfeito. E se o paciente do ceratocone fica com a mesma expectativa do paciente do LASIK, realmente você vai ter problema de fazer o paciente ficar satisfeito, que é o grande objetivo. Então, a educação do paciente é fundamental. O cross-link é um procedimento que realmente eu acredito que ele mereça o prêmio Nobel. O professor Sayler, ainda em Berlim e depois em Dresge, ele começou os trabalhos do cross-link. O cross-link, ele mudou. A evolução do cross-link está até no título da capa do livro. Se você perceber, eles falam de cross-link do colágeno da córnea. Hoje, fala só de cross-link. A gente sabe que não é o colágeno, é a matriz extracelular. E tem algumas outras moléculas que estão, eventualmente, aumentando as suas ligações covalentes às pontes de sulfeto, que não são só as do colágeno. Mas, além do cross-link, a gente tem o nosso querido anel, que não é um anel nem de Ferrara, mas o Paulo Ferrara, junto com o professor Collin, que faleceu há alguns anos atrás, foram os primeiros a começar a falar em anel para o ceratocone. E tem no iChannel, que é um canal da internet muito bem feito pelo Alexandre Paratela, a história do Brazilian Ring. Ele colocou, de forma bem interessante, o BRING, que é o Brazilian Ring, que tem, realmente, todo o conceito. O anel pode ser implantado com a técnica manual, e eu acho que todo cirurgião que vai fazer cirurgia de implante de anel tem que saber usar a técnica manual, porque, em 30%, 40% dos casos de laser infecção, você precisa completar com a espátula, mas, de todas as aplicações do anel, a gente tem o laser de fento segundo, a aplicação para o anel é a melhor aplicação que tem, na minha opinião, a única que não dá para fazer sem. E esse trabalho, eu colaborei com o colega de Portugal, o doutor Tiago Monteiro, que ele foi uma das pessoas que, ele é um bom cirurgião, ele fala, eu sou bom cirurgião, eu consigo fazer o anel de forma manual. Eu falei, eu também consigo, mas é muito melhor fazer com laser. E eu o incitei, ele conseguiu fazer o trabalho, ele viu, e foi até a tese de doutorado dele, que existe vantagem. Vantagem, mais segurança, menos extrusão, mais eficiência, melhor chance de você corrigir o astigmatismo de forma mais previsível. Então, na minha forma de entender, essa é a única forma de fazer o anel hoje em dia, mas, se você tiver chance de fazer com laser, é certamente melhor, mas não é proibido fazer sem, e realmente muitas pessoas ainda fazem sem, talvez, isso mereça até ser estudado pela prevalência de possibilidade de fazer hoje por causa da disseminação da própria tecnologia. A questão de custo, benefício, preço, valor, tudo isso merece ser muito bem entendido. Os nomogramas, a gente está evoluindo cada vez mais nos nomogramas, não só no conhecimento, mas nas opções de nomogramas. Você tem conhecimento que, esse aqui é um OCT de córnea, que você vê a hiperplasia do epitério. Essa hiperplasia do epitério é um efeito secundário. E esse hiperplasia tem que ser entendido nos modelos. E a gente cada vez mais personaliza o anel, esses anéis de segmentos assimétricos, que a gente chama, que são modulados de espessura. Isso foi publicado há pouco tempo atrás, realmente mostra que tem mais vantagens. Em alguns casos, a gente está começando cada vez mais a identificar as vantagens de usar esses segmentos. E o anel está voltando a virar um anel. Esse é um paciente que a gente fez um anel de forma mais maior, um anel de arco longo, que a gente chama. Não chega a ser um anel 360, mas você vê a tranquilidade de você colocar, depois de fazer a dissecção com o exegifento segundo. E esse paciente, ele é um paciente que ia fazer transplante de córnea. E para alguns colegas que fazem, usar regrinha de bolo, acima de seratometria máxima, de tanto você tem que ir para o transplante, eu acho que isso é equivocado, mas é fundamental a gente explicar para o paciente que essa é uma tentativa mais heróica, a chance de sucesso é menor. E entender que talvez tivesse sido melhor que esse paciente tivesse vindo dois, três, cinco anos antes para poder fazer uma cirurgia com mais chance de sucesso. A combinação de tratamentos, tem várias combinações, uma delas é essa combinação, que muita gente fala do protocolo de Atenas, protocolo de Tel Aviv, protocolo de Creta, esse daí, se fosse o protocolo do Rio, e a gente nunca fez questão de fazer esse tipo de promoção, porque eu acho que é importante a gente tentar entender, e eu não tenho ainda todas as respostas de quando é melhor fazer o protocolo de Crozinkin junto, mas cada vez mais a gente vê que isso pode ser uma vantagem para os pacientes, esse é um paciente que a gente tinha uma biomecânica muito fraca, e você vê um resultado muito mais previsível com essa situação, e o Crozinkin é pior, sem tirar, sem raspar o epitélio para poder fazer a cirurgia. Então, uma questão é qual é a melhor cirurgia, eu acho que às vezes muitas cirurgias não existe uma resposta certa, e o próprio Siler, junto com o filho dele, isso talvez seja uma homenagem a todos os pais e filhos, eu vejo tantas famílias de oftalmologia aqui, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, a gente vê várias famílias de oftalmologia, o Vince Guera com filho, o Siler com filho, eu com meu pai, Bruno Fonte com PC, com vários aqui, o Osvaldo com o Dico, o Losada com o Losadinha, que não está aqui, mas tem muitas famílias da oftalmologia, e isso é muito bacana, e o filho do Siler fez esse trabalho que faz esses anéis, esses canais para injetar a riboflavina e mostrou que isso pode ser talvez a melhor forma de fazer cross-linking sem tirar o epitélio. Então, quando você fala em cross-linking, você realmente tem que pensar nas combinações, e realmente o Siler, a gente teve chance de entrevistar ele no Congresso Mundial de Ceratocone, que teve em Ouro Preto, há bastante tempo, talvez mais de 10 anos atrás, e essa é uma cirurgia que merece ser bem feita, bem entendida para evitar o problema, para evitar um transplante de córnea. O transplante de córnea, eu falo para os pacientes, já foi a única opção, hoje é a última opção, mas ainda é o melhor transplante de órgão sólido na medicina. Né, Gustavo? A gente sabe que o transplante pode ter resultados excelentes, principalmente quando você usa essas técnicas de transplante lamelar. Esse aqui é um vídeo que o Frederico Guerra me mandou na época que ele estava fazendo o Fela com o Price, que pode usar ou não o laser de Fendo II, que realmente pode ajudar mais ainda. Então, quando você fala do paradoxo 2020 do ceratocone, 2020 era o ano da oftalmologia, virou o ano da humanidade, esse 2020 é uma nova subespecialidade que a gente tem do ceratocone para a oftalmologia, mas a gente tem que pensar que enquanto você tem o ceratocone com várias opções, além do transplante, para fazer antes do transplante, pensar o que você pode, precisa e deve, quando vai fazer, por que vai fazer, é muito importante. cada vez mais pensar na individualização da medicina, você trabalhar com mais exames, com mais informação para você caracterizar o paciente, entender o que ele precisa, a educação do paciente é fundamental para o paciente entender sobre as opções que ele tem e certamente a gente não esquecer que a gente é médico e talvez o lugar mais adequado para a gente lembrar dessa questão hipocrática que a gente vai, poucas vezes, a gente vai estar curando o paciente, o paciente faz isso, cura? ceratocone cura? Eu falo, que doença cura? Talvez uma pneumonia, se você der um antibiótico, ele der uma pneumonia bacteriana, essa pneumonia curou, mas a gente vai aliviar muitas vezes, sempre, sempre, sempre confortar o paciente, o que muitas vezes é um desafio, principalmente considerando o nosso ecossistema da medicina suplementar, etc., que a gente tem para poder fazer o melhor para o paciente. Então, eu fico com essa reflexão, desejando a todos um feliz dia do oftalmologista, um dia feliz para a oftalmologia e, mais importante que o dia do oftalmologista, que é amanhã, a gente não pode esquecer que domingo é o dia das mães. Então, feliz dia das mães para todas as mães, para as futuras mães e para todos os aqui. Obrigado. Renato, não é à toa que você é um dos maiores pesquisadores e também cirurgião internacionais em ceratocone. Eu fiquei pensando ali num adjetivo para dar para a sua palestra e o que eu pensei foi fantástico. Eu acho que é uma palestra fantástica. Eu acho que quando a gente junta conhecimento técnico, proficiência, uma apresentação de qualidade e a sua experiência, não tem como ser diferente. Então, parabéns, obrigado pela palestra apresentada. Eu tenho certeza que até o nosso presidente, que é ortopedista, gostou dessa palestra. Obrigada. Obrigada.